E eleições, né? Olha, passado o período das convenções partidárias, agora a Justiça Eleitoral começa a analisar o registro das candidaturas. Em Mato Grosso do Sul, até ontem, já tinha 760 pedidos de candidaturas para vereador, 30 para prefeito e 30 para vice. Após o período de realização das convenções partidárias, evento em que são escolhidos os nomes das pessoas que concorrerão aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, agora a Justiça Eleitoral começa a analisar os pedidos de registro de candidatura, que devem ser apresentados à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto, como destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães. O partido, ele deve entregar para a Justiça Eleitoral o pedido de registro da candidatura daquelas pessoas que foram escolhidas durante a convenção como pré-candidatos. E aí os partidos têm o prazo até o dia 15 de agosto para fazer esse pedido de registro de candidatura no cartório eleitoral. Em Três Lagoas, até agora, apenas dois partidos políticos, o PST1 e o União Brasil, registraram os pedidos de acordo com o site de divulga CANDE. A partir de agora, de acordo com a chefe da 51ª Zona Eleitoral, o trabalho passa a ser intenso no cartório. Muito mesmo, porque cada candidato em seja um processo, onde nós verificamos ali todos os requisitos para o registro de candidatura, a avaliação de todos os documentos apresentados. Então, temos um prazo para julgar todos esses processos, é um prazo muito curto. Então, é um trabalho bastante intenso aqui no cartório eleitoral, até julgar todos esses processos. Vai até quando? O julgamento até dia 16 de setembro. Juliana explica que mesmo após o registro das candidaturas, elas podem sofrer impugnações. A gente recebe o pedido de registro, é feita a publicação do edital. A partir desta publicação, começa a correr o prazo para impugnação ao registro de candidatos. Entre as Lagoas, mais de 86 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições deste ano, quando os eleitores vão eleger prefeito, vice e vereadores. E para votar, é muito simples. No dia da eleição, ele deve comparecer à sua sessão eleitoral, munido ali de um documento com foto ou e-título, né? Basta baixar o aplicativo e ter acesso aí à sua sessão eleitoral. Obrigado. 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 Obrigado.